A primeira coisa que eu sempre gosto é sempre contextualizando o que que é, né? Porque a gente sempre fala, pô, planejamento de compras. O planejamento de compras tem por definição uma questão que eu até coloquei de cola aqui, que é a ação de prever os insumos necessários da operação. Então, basicamente, ele vai prever os insumos. Ou seja, não está ligado nada à questão de fluxo de caixa, não. Ele está ligado só ao ato de você prever os insumos e trabalhar para cumprir, você buscar o que você necessita para girar a sua operação. Basicamente isso. E o planejamento de compras hoje, ele é muito importante para todas as empresas, porque ele está alinhado, literalmente, na estratégia da empresa. A estratégia das empresas hoje depende muito do planejamento de compras. Porque até uma das coisas que eu trouxe aqui, que você comprando melhor, comprando melhor, você traz um resultado melhor. Então, isso é literalmente a premissa de compras. Comprando melhor, traz um resultado melhor. E aí, pensando nessa frase, eu trouxe uma visão aqui, pensando um equilíbrio entre três pontos. Então, quais são esses pontos? Eu trouxe, primeiro, o preço. Então, a primeira parte das compras que a gente está buscando é buscar ali o fornecedor. Então, a primeira parte de você buscar o fornecedor é o preço. Então, eu tenho que identificar ali, eu tenho que relacionar com o meu fornecedor, eu tenho que entender se eu posso buscar ali um relacionamento com ele. Às vezes, o Alê até fala aqui nas operações de você entregar um projeto para ele, porque às vezes ele pode entender que aquele projeto pode ser rentável a longo prazo, ele pode entregar um preço e às vezes ele consegue enxugar ali aquela margem e aí, consequentemente, vocês terem uma margem melhor para trabalhar. Então, isso é o primeiro pilar do planejamento de compras. O segundo pilar é o prazo. O prazo, eu até coloquei aqui, é aquele que oferece a melhor condição de pagamento para ajudar no fluxo de caixa. Eu coloquei o fluxo de caixa só aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou muito para o lado de fluxo de caixa para a gente não bater muito no financeiro. Mas, para essa parte do prazo, é muito importante, porque entendendo os prazos dos meus fornecedores, eu consigo trabalhar. Até mesmo se eu posso entender, se um fornecedor, se eu tenho um fornecedor A, que ele tem um prazo X, se um fornecedor B, que tem um prazo Y, que eu consigo girar nos dois, eu posso, ó, preciso de um giro mais rápido, esse fornecedor me entrega mais rápido, ou ele me dá um prazo mais longo. É esse que eu vou comprar. Então, o prazo é muito importante. E entender esse prazo e ter tabelado para na hora de eu tomar a decisão de fazer a compra, eu saber em qual fornecedor eu vou comprar aquele produto. E o último é a qualidade. E eu coloquei aqui uma coisa que é muito importante, que é o custo-benefício, que não afeta a reputação. Vou até falar um caso que aconteceu comigo na operação que eu trabalhei. Eu trabalhei com unidade doméstica, tá, pessoal? Eu trabalhei com fritadeira de óleo, aquelas três litros industrial, aquelas lá que faz salgado, o pessoal utiliza muito para vender aí, nas lanchonetes. E a gente tinha um fornecedor e o pessoal de compras acabou encontrando um outro que era similar e acabou efetuando a compra. E a gente pegou um lote e esse lote acabou que ele tinha uma rebarba que rasgava a mão do cara quando estava fazendo ali a limpeza. tomou uma reclamação que lascou aquele produto. Então, o custo-benefício daquele produto não valeu a pena. Não valeu a pena. Tudo bem, era uma margem boa, mas afetou a minha reputação. Então, não valeu. Não valeu. Então, isso tem que estar mensurado. Então, é um pilar para a gente ter, no planejamento de compra também, o custo-benefício, para depois eu mensurar lá na frente. Beleza? Bom, aí, aí, depois eu trago aqui para vocês como que a gente vai realizar o planejamento. Bom, a primeira parte é o controle dos dados e aí eu trago aqui, selecionado, esses quatro principais. Eu coloquei os principais, mas dependendo de cada empresa, pode ser que puxe alguma coisa extra, que aí você tenha que adaptar o custo de cada um. Mas aqui são, vamos colocar como base. Então, no controle de dados, eu tenho ali o meu faturamento mês a mês, porque eu estou mensurando ali, entendendo o que eu estou faturando. Os meus custos, eu tenho que entender o que eu estou gastando, o custo do produto, o custo, as despesas da minha empresa, o CMV. Então, o CMV, nada mais é ali que o custo dividido pela venda. E, se você quiser fazer, a porcentagem, às vezes, tem ali, tem quanto a porcentagem CMV. E as comissões e os impostos, também, tem que estar bem, bem controlada. Isso aqui, eu já estou seguindo, já é uma base, já para vocês começarem a controlar para o financeiro. Tudo isso aqui, se vocês estiverem pensando numa DRE, por exemplo, você já tem que ter isso aqui. Pensando numa organização, de fazer uma apuração dos resultados anuais, por exemplo, você já tem que ter tudo isso muito bem mapeado. a segunda parte, que aí já é mais voltada para a parte de já fazendo planejamento de compra, é a parte de projeção. Então, eu vou projetar a parte de venda. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou entender a minha curva, que é a famosa tendência. Então, a tendência, ela é, eu posso ter a tendência de queda, a tendência de alta, e essa tendência, eu vou mostrar mais para frente para vocês com o gráfico que eu trouxe, de um exemplo real, no caso que eu trouxe, está com uma tendência de alta, mas ela pode estar em uma tendência de queda, e isso, vocês conseguem identificar através dessa projeção. A tendência, ela é basicamente o período pela média de vendas do período. Entendeu? Então, a projeção é basicamente, vocês vão pegar o período e a projeção de vendas e ela vai entregar para vocês a média entregando linearmente, seguindo o que vocês faturaram naquele ano. Então, a projeção é basicamente isso. Então, ela vai seguindo lá mais para frente, eu vou mostrar para vocês num exemplo de planilha. Um outro fator que aqui também é muito importante que eu vou mostrar lá é a sazonalidade. A sazonalidade, ela é muito importante. o Paiva ontem mostrou para vocês um exemplo que em vários pontos do ano, um produto ele pode virar de curva A para curva C. Não mostrou ontem para vocês? Então, isso pode acontecer. Isso são a sazonalidade do produto. Então, ele vai girando e aí eu tenho que entender esse movimento e no faturamento eu consigo eu consigo projetar essa sazonalidade e eu vou mostrar para vocês também. E por último, como a minha tendência ela já vai mostrar para mim o crescimento, eu não preciso projetar o crescimento, mas os aspectos variáveis ele pode ditar para a gente um aumento no faturamento se, por exemplo, eu trouxer um novo nicho, no caso aqui no exemplo que eu vou trazer para vocês mais para frente ele trouxe um novo nicho. Então, ele está projetando um aumento de faturamento e ele fez uma mudança de regime e esse regime lembra que eu coloquei os impostos se esse regime trouxer para ele uma restituição do crédito, ele consegue ter um crédito daquele imposto que ele está pagando e isso pode ser, pode impactar no custo, se impactar no custo, ele consegue ter um retorno, se ele tem um retorno ele vai aumentar a projeção. Vocês estão entendendo o que estão conseguindo de captar? É exatamente isso que é um detalhe, eu estou pegando exatamente o detalhe para vocês entenderem. E aí, por exemplo, como eu trouxe aqui, mudança de estado também, pode refletir, a gente tem exemplos de casos de clientes que estão em estados que não tem uma logística definida, por exemplo, Mato Grosso do Sul e vem para São Paulo, por exemplo, tem uma mudança significativa, tem flex, tem vários modais logísticos que aceleram esse crescimento e isso, você pode colocar uma projeção e até em porcentagem visando. Até na projeção que a gente colocou, a gente foi colocando ponto a ponto, nós colocamos aqui, lá mais para frente, vocês vão ver, 2% ao mês. Então, é aquilo, vocês vão projetar e aí é baseado no quê? Na análise de mercado que vocês fizeram. O mercado que, no caso, a gente projetou do novo nicho, 2% ao mês que eu quero crescer naquele mercado e quando chegar no teto daquele mercado, eu vou estabilizar naquela faixa. Entendeu? Então, é basicamente isso. Bom, e a última parte é o controle do estoque porque o controle do estoque que vai editar lá o planejamento de compra. Porque aqui é entradas e saídas, vai editar ali o saldo para depois eu gerar ali a parte da compra efetiva. E também eu coloquei por último a projeção de estoque no crescimento quanto para baixo também. Aqui eu coloquei crescimento ou baixo de estoque, tá pessoal? pensando em estoque. Por quê? Às vezes você está com o estoque tão inflado e você tem que baixar aquele estoque. Então, tem que arrumar uma métrica para reduzir aquele estoque. E daqui a pouco eu vou trazer uma continha aqui para vocês para a gente trazer essa métrica para reduzir o estoque. E aí é isso. Não significa que eu reduzindo o meu estoque eu vou reduzir o meu faturamento. isso não tem conexão. Eu tenho conexão se eu perder algum produto ou outras coisas que vão ter conexão. Agora, eu baixar o estoque não tem. Tchau.